Abertura Abertura Dois bons momentos do Flamengo Esperto o Rogério O Everton tentou E precisava fazer mesmo Não tinha outra coisa pra tentar E depois O chute do Juan E a bola pra fora Bom momento do Flamengo Bom jogo, hein, Jair Bom jogo, o Flamengo começa melhor que São Paulo E o Ricardo fez um bom trabalho mesmo no Vitória Olha que bolão pro Hernandes Em posição legal e pobre Do gol Hernandes Do São Paulo É pra comemorar Muito mesmo o torcedor do São Paulo Foi o Dago Alberto Que fez esse lançamento do campo de defesa Com o melhor estilo meia clássico Bola precisa pro Hernandes Que já dominou Driblando o Bruno Foi mais esperto que o Ronaldo Limpou Ficou com o caminho livre E mandou pro fundo Ficou com o gol Hernandes Camisa 10 Vai chegar o Zé Roberto Vai chegar o Zé Roberto Fez o cruzamento O Cazera se esticou Pegou o Renato E voou Salva o Renato Silva Salva o São Paulo Ela ia pro gol Renato Tira Que chegada do Zé Roberto Se esticou o Rogério E aí tinha que pegar de primeira mesmo Renato Silva Pode comemorar um gol O Renato Silva Foi bem bloqueado pelo Jorge Wagner Será que escutou o Renato Estou com o Rogério Pegou firme na bola O Everton Silva Estourou o Lennon e o Wellington Bola pra área Olha a chance do Ronaldo E o Rogério Lançamento longo Pegou o Rogério O Ronaldo Angelina As costas da defesa O Médico Ovit viu E o Rogério cai pra espalmar Ele merece essa ideia Hoje o Adriano não está Ele é a melhor opção Mas se não aproveita o jogador Mais para a fase Olha o Everton batendo pro gol E pegando Rodrigo após percação Antes E joga no frente O árbitro O Wilton Sampaio Marca a pênalti do Jorge Wagner Em Toró Cartão amarelo pro Jorge Wagner Na dividida O Jorge Wagner faz a cara Ele não está nem me clamando Ele está quase chorando O Júnior também está dizendo Que não foi pênalti não O Rogério no gol Petkovic na bola Vai partir pra bater De pé direito Já está autorizado Partiu Petkovic Bateu O Rogério O Bandeira mandou voltar O Bandeira mandou voltar O Bandeira Marrupsson Freitas Manda voltar A cobrança E aí o São Paulo Vai em peso Pra cima do Bandeirinha O Rogério pegou Ainda não bateu Ele está com um pé ali Perto dali E o outro adiante Adiantou Chuteu no canto esquerdo O Rogério pegou Experiência Sobra pros dois Partiu de novo Petkovic De pé direito Petkovic Do Flamengo A experiência Que sobra pros dois Mas com que o Rogério Pensasse Ele vem no mesmo campo Ele tem confiança nele Vai jogar no mesmo canto Que eu peguei Aí o Petkovic Com a experiência Que tem Eu vou mostrar aqui Eu não me abati E tocou a bola Na base da cavadinha Pro fundo do gol Petkovic Camisa 43 Um pouco a gente vai ver O gol do Hever Agora vê o São Paulo Tentando o ataque É o Rodrigo Que estava fazendo Fila Sobra a bola Dentro da área Pro Hugo E ele chuta pra fora Vamos ver o gol Do Hever Fica no chão O Álvaro Vai ser atendido Escanteio cobrado Pelo Checo Gol de cabeça De Hever Um para o Grêmio Dois para o Corinthians Dois a um Corinthians No estádio do Pacaembu Sem falta No entender do árbitro Perdeu o Jorge Wagner Petkovic Bateu De um A gente desvia O Rogério Está vivo aí na bola Vai chegar O Renato Para dominar E ganha o tiro de meta Belo jogo Do Maracanã Torcedor ligado No futebol Da Globo Navega para a internet O empate Hoje do São Paulo Significa Por exemplo Uma vitória do Inter Que o Inter Passa o São Paulo No número de pau Qual é que bom Agora do Petkovic Chegou na cara Do gol Já é Roberto Do Flamengo O bolão De Petkovic Enlouquece A torcida Do Flamengo No Maracanã Ele arrancou E deu o gol Para o Zé Roberto Passou nas costas Para o Zé Luiz Quando o Rogério Saiu O Zé Roberto Foi preciso De pé esquerdo Sutil Para o fundo No gol Zé Roberto Camisa 26 Quatro gols Do campeonato Dois dos jogadores Que são Importantíssimos Nessa Ascensão Do Flamengo Um Ilustra a chuteira Do outro Agora o contrafato Ficou para o Flamengo Cruzamento Fechado Bola Perigo E gol Se esticou Bateu nela Na cara Do Rogério Em posição Legal Tentou Botar a bola Entre as pernas Do adversário Tentou Botar a bola Entre as pernas No outro Fim de jogo No Maracanã O São Paulo Abriu o placar Com o Ormeiro O Flamengo Virou Com o Ketcovich Zé Roberto Tentou 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 Tentou